Gente, hoje a gente vai mostrar aqui como se faz um pegador de frutos com garrafa pet. A gente que mora na roça precisa o tempo todo de estar pegando algumas frutas e às vezes a gente encontra algumas árvores altas e necessita de alguma coisa para estar recolhendo esses frutos. Então a gente criou um pegador de frutos aqui de garrafa pet. Não é a melhor coisa do mundo, mas dá para quebrar um galho. Dependendo de alguns tipos de frutos, que nem a seriguela, a ameixa, dá para estar pegando bem essas frutos que tem o talo mais leve, dá para estar tirando bem. Já o maracujá, a goiabeira, a laranja é mais complicado. O maracujá já tem o seu caule de acesso a frutos mais reforçados e já é mais difícil para estar apanhando. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma garrafa pet de linha de nalho, um barbante e uma caneta para você arriscar. Aí você pega e marca, isso aí é a altura que vai os cortes. Aí você vai cortar esse fundo dele em cruz, em cinco partes. Aí vai dar cinco partes iguais, porque são onde é os pés da garrafa pet e que vai ser o pegador. É onde vai ficar pegando os frutos aí para cair dentro da garrafa pet. Aí você vai marcar cinco pontas aí para estar fazendo furo. Você vai fazer dois furinhos em cada ponta para estar prendendo o nalho. Aí você vai pegar a mesma direção embaixo, onde você furou em cima e marca embaixo. E fazer os mesmos furos que você fez em cima, você vai fazer eles embaixo. Para poder estar traçando a linha. Você vai prender a linha em cima. Aí eu já cortei. E para estar saindo lá embaixo. Aí você vai usar essa linha aí, que é a linha de pesca. A corda é chamada corda de anzol. Então, eu usei uma serra mármore para cortar essa garrafa pet. Mas se você não tiver acesso à serra mármore, você pode cortar ela com a faca quente, com uma lâmina quente. Aí dá para você cortar. Esses furos aí, você pega até uma ponta de garfo velho que você não usa. Esquenta no fogo e dá para você estar furando. Ferro de solda, se você tiver ferro de solda, você procura furar eles o mínimo possível, menor. Quanto menor isso ficar, melhor é. Para a linha estar segurando. Aí você faz dois furinhos para você prender a linha. Bem em cima, amarrar ela bem amarrada. Eu fiz dois. Aí você vai pegar, aí você puxa a tendência dessa ponta, dessa parte da garrafa pet aí, é virar na hora que você puxa ela embaixo. Aí você vai pegar uma certa distância aí, você mede uns 30, 40 centímetros aí da boca da garrafa pet. Para você estar passando ela nos furos e está passando ela para baixo. Olha aí. Aí você vai e passa nesse furinho aí. Aí o furo que foi feito em cada direção do fundo, aí você passa eles para baixo. É ruim para passar caramba, tem uma certa dificuldade para passar isso aí. Mas com paciência dá para passar. Aí você passa ela, até ela sair embaixo, na boca da garrafa pet. Olha isso aí. Você puxa, aí você puxa a parte que foi amarrada, aí ela abre. Aí você faz em todas as cinco. Aí quando você amarra em todas as cinco, você puxa, aí abre todas as cinco em sequência. Olha isso aí, está passado. Já passei em todas as cinco. Fiz dois furos. Aí você puxa todas elas, as cinco linhas junto. Aí a garrafa abre. Ela vai abrir o fundo. Esse furo é onde vai ser passado essas linhas, porque ela não pode passar pela barca da garrafa pet, que vai ser colocado um cabo. Olha só aí. Quando você puxa, abre todas elas. A princípio, começa a dar alguns problemas, mas aí quando você abre e fecha rápido. Aí dá para manusear bem. Ela abre e fecha rapidinho. Aí você dá um nó, você fecha as cinco linhas junto, para você estar passando no furo. Nesse furo aí, que fica acima da boca da garrafa pet. Porque é aí que vai ser o acesso, onde você vai puxar e a garrafa pet vai abrir. Você está pegando os frutos. Olha isso aí. Todas elas já amarradas. Você puxa, abre todo mundo junto. A ideia aí é essas pontas aí cortar o talo da fruta. Olha isso aí. Saiu de lado, não saiu direto na garrafa pet. E abre tranquilo. No início também eu imaginava que não ia abrir não, porque fica descentralizado, mas deu certo. Você coloca um cabo aí, pode ser cabo de vassoura, qualquer uma madeira que você tiver aí. Para poder estar, você está pegando altura, né? Você tem altura para estar pegando os frutos. Se eu coloquei um cabo de vassoura, mas se você tiver pés de frutos aí mais alto, você pode colocar uma madeira mais comprida, para você ter acesso a uma certa altura melhor. Aí você emenda o barbante, porque se você colocar essas linhas de nalho até no final, para você puxar, não vai ficar legal não, porque aí vai ficar um monte de linha separada, vai ficar embaralhando uma na outra e acaba misturando e vai ficar bagunçando. Aí é melhor você fazer assim, aí você coloca um barbante, que aí você tem uma peça só para você estar puxando as cinco. Aí você pega e corta essas pontas que sobram, para não ficar embaraçando os galhos de árvore. E aí agora é só usar. Você faz o teste, olha isso aí, está funcionando bem. Olha isso aí. Está puxando tranquilo, dá para puxar tranquilo. Olha isso aí, todas elas abrem. É só você levar e colher seus frutos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like, que isso é muito importante e se incentiva a gente a estar fazendo esse tipo de vídeo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui.